Mar Calmo não faz um bom marinheiro, mas um dia bonito como esse foi perfeito para a estreia da TV Evangelizar em Santos. A cidade das praias, do porto e do maior jardim de orla de praia do mundo. É palmeira e amendoeira que não acabam mais ao longo de 7 quilômetros de praças. E quanta história há por aqui. O prédio da Santa Casa começou a ser erguido logo após a chegada dos portugueses ao Brasil. Um modelo inspirado na Santa Casa de Lisboa, com o nome de Santa Casa da Misericórdia de Todos os Santos. Está aí a razão do nome da cidade. Essa outra construção é de 1589. A torre ao centro separa, à esquerda, a Igreja da Ordem do Carmo. À direita, a Igreja do Convento das Freiras do Carmo. São muito parecidas, mas só do lado de fora. A Igreja do Convento é mais antiga e tem um presbitério que reluz de longe. Não é ouro, não. É madeira de lei. A Igreja tem como destaque a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. Aliás, são duas imagens. Os escravos eram os devotos e recorriam à Santa para orações de salvação eterna. Nessa época, também, as freiras ganharam de presente, vindo de Barcelona, na Espanha, essa outra imagem, a de Nossa Senhora do Monte Serrá, uma santa negra que, por lá, era conhecida como a Morenita. A edificação tem como principal característica esses azulejos azuis, pintados um a um em Portugal e trazidos para o Brasil para decorar a Igreja da Ordem do Carmo. São os mosaicos marianos que fazem parte do patrimônio histórico nacional e que a dona Marlene conhece muito bem. Aqui você tem simbologia da paixão, simbologia da paixão. Então você tem os instrumentos de tortura, de crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, um cálice da Eucaristia, da celebração da Eucaristia, da missa. Aqui você tem o M de Maria, daí o azulejo dos marianos. Parte da estrutura física do antigo convento está preservada e da história também. Dá só uma olhada nisso aqui. Esses escritos no mármore branco eram chamados de epitáfio e, por um bom tempo, guardaram a localização de pessoas sepultadas dentro da igreja. Benfeitores do convento, de 1851, do tempo em que falecimento se escrevia com dois L's. Os corpos foram exumados e entregues para as famílias, mas a história permanece aqui. Então você já sabe, em Santos também tem TV Evangelizar. É só sintonizar o canal 50.1.